Basta a gente falar só da forma como se enfrenta a inflação. Vamos supor, para argumentar, e eu preciso de vocês, do pensamento econômico brasileiro, posto hoje em construção, nós precisamos argumentar sobre essa ferramentaria. Nós não estamos falando dos valores. Qual é a inflação boa? Zero. A inflação boa é zero. Qual é a lógica que você deve perseguir nas finanças públicas? Sanidade fiscal. Eu, por exemplo, sou virgem em déficit. Fui prefeito, fui governador, fui ministro da Fazenda, virgem. Nunca pratiquei um dia de déficit. Pelo contrário, eu tenho na minha biografia, que só aqui vocês vão entender, que como eu tinha uma folga muito grande, eu resolvi proteger o Ceará do futuro, que é o de hoje, desse problema que vocês estão passando aqui hoje. Eu fui a mercado, vi uma corretora do Banco do Estado na época, e comprei pequenas quantidades e esterilizei 100% da dívida imobiliária do Ceará, com 20 anos de antecedência. Por quê? Porque o Ceará não fica mais disponível para o senhor Fernando Henrique fazer o que fez com o Rio Grande do Sul. Quebrou o Rio Grande do Sul de propósito, e o Palácio de Piratini virou uma usina de destruição de liderança. Por quê? Porque paulista, para se preservar no poder, sabe que o antagonismo vem daqui ou de Minas. A Revolução de 30 foi ontem. 32 é o que eles comemoram, foi ontem. Não duvidem disso, eu vi sendo feito. Basta ver agora a fraude que o Rio de Janeiro fez, de declarar uma calamidade pública, e levar 3 bilhões. O Rio de Janeiro produziu o seu desequilíbrio fiscal mais recentemente, porque se aumentou, aumentaram para ganhar as eleições alguns custeios, e caíram os royalties do petróleo por aquilo tudo que eu falei aqui, dos valores, etc. Então, é fato que aconteceu uma pinça no Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul foi destruído há 25 anos. Vocês já repararam isso? Nunca se reelegeu um governador do Rio Grande do Sul? Fora Sartori. Não. Sim, mas você vai dizer fora o próximo. Como disse, fora o passado. Não escapa um, meu irmão. Porque é de propósito. O Fernando Henrique sabe o que é a vida. Ele é um cara salafrado, perigoso e tal, porque ele é inteligente, não é burro, não. O pai dele era um general ultra-reacionário, anti-jetulista, fanático. De maneira que eu já ouvi do Fernando Henrique muitas vezes dizer que a grande tarefa da moderna no Brasil era encerrar o Leonardo Vargas. E eu ouvi do Lula também. A mesma expressão. Porque isso é uma coisa... É a vendida de 32. É a vendida de 32. E o Fernando Henrique, se a palma, calma, calma, 32 foi uma prova muito grande. A gente não pode continuar do nosso lado também com a bem-regulação de 32. É preciso unir o país, né? Mas repare bem, o que é que aconteceu? O Fernando Henrique tinha um projeto de perpetuação do poder e sabia, pelas antecedências que ele conhece, historicamente, que a reperdição viria do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Os estados que lastrearam a Revolução de 30 e o Rio de Janeiro. E não por acaso, esses três estados foram trazidos a uma dívida, a uma negociação, que matou com esses estados. E isso foi de propósito, não é por acaso. Seus governantes tiveram a imprudência, não conhece a história. Eu conversei isso com o Eduardo Zeredo, na data. Conversei com o Brito, na data, que foi quem assinou. E conversei aqui, também, com o Raia, que não era você? A Ricardo. Marcelo Aricar. Quem? Não entendi. E a senhora de canalha diz que o senhor era... A morra, eu não chamo a morra de canalha, não. Enfim, por favor, pelo menos na minha presença, a gente deve poupar as pessoas que morreram. E os idosos também, seja qual for o seu problema. Isso é meu jeito de ser. Desculpa, nós não discordamos em nada da percepção estratégica. O fato é o seguinte, que é preciso consolidar essa dívida. E consolidar, não é diante bem a cada Enem. O Brasil precisa redesenhar o pacto federativo. Porém, prefeito, não repita, você que é meu companheiro, que é esta baboseira que anda se dizendo aí nas reuniões do prefeito. E é o seguinte, não existe país, não existe Estado, que existe é o município. Isso é pacto jurado, é o inverso. Não existe município, não existe Estado, que existe é país. E aí, a moeda é a senhora. É aí que está a moeda, é aí que está a questão monetária, é aí que está a taxa de câmbio, é aí que está a regulação do mercado de trabalho, então é aí. E o resto é divisão, funcionar das tarefas e tal. Ainda também não é verdade que os municípios perderam receita. Eu ajudei a fazer a Constituição de 88 e ela era própria e corretamente municipalista e descentralizada. O que que aconteceu? É que o galope da dívida, que explodiu sobre a União Federal e o agravamento do problema previdenciário, fizeram com que a carga tributária, que lá atrás estava repartida corretamente, pelo pacto de 88, a carga tributária saiu de 27% do PIB para 36.000% do PIB nos oito anos do Fernando Henrique. A língua brasileira é escroto. É escroto. Fala de reforma tributária, mas bateu palma nos oito anos do Fernando Henrique e bate palma para a memória até hoje. Ele cresceu 1% do PIB da carga tributária por ano de governo, sem correspondência nenhuma, a não ser na estupidez de financiar uma taxa de câmbio com juros desorbitantes. Então, explodiu a dívida, explodiu a carga tributária por causa da dívida. Como? O Pedro Privalizou 100 bilhões de dólares, esterilizou tudo, como eles estão fazendo agora. O Merex quer vender a eletroplástica para botar em gasto horrível, em déficit primário. É como se você pegasse, está gastando mais do que pode e começasse a vender. Um mês vende um fogão, no outro vende a geladeira, no outro vende a cama. E vai morar como? Vai viver como? E no fim a dívida está maior e você não tem mais nem sequer onde cozinhar, comer e dormir. É mal comparado exatamente o que essa gente está fazendo com uma conversa móvel da cor de austeridade, não sei o que. Quando o juro é a maior taxa. Quando o governo cresce a carga tributária, cresce por contribuições, cuja característica é não sendo partilhadas com os Estados Unidos. Então, ao crescimento da receita, os municípios e estados foram excluídos dela, mas não perderam receita em relação a 88. O que tem se onerado gravemente é que a crise econômica superestressa os serviços públicos, aumenta os doentes e a atenção básica é sua. Os remédios não obedecem a taxa de inflação, mas sim a taxa de câmbio. E aí os caras agora resolveram congelar no nominal mais de inflação, se a taxa de câmbio muda, o remédio ficou mais caro e o juiz manda tudo pagar. E tem que estar com a caneta pronta para outras providências que não merecem ser mencionadas. Mas, por exemplo, o Bradesco, o Bradesco não, o Banesto e o Banesto, quando eu era ministro da Fazenda, eram rebeldes emissores secundários de moeda no Brasil. Como? São Paulo não tinha dinheiro na recadação, emitia um título sem controle nenhum da União, o mercado evidentemente não aceitava o título de São Paulo porque já passou do limite, não ia pagar. O São Paulo obrigava o banco dele, o Banesto, a comprar o título, pelo valor que faz, ia gastar. O Banesto não tinha capacidade de manter esse estoque, também não tinha dinheiro, rolava isso no mercado secundário, aí pagando um juros de 47% ao ano. Um belo dia, aí o ministro da Fazenda quiseram me testar e deixaram o Bradesco com um pincel na mão, não fechado contra a mesa de ouro. E o Pedro Malan, que era o meu presidente do Banco Central, entra lívido na minha sala, dizendo que uma tragédia tinha acontecido, ele me explicou o que tinha acontecido e disse que queria fazer o ProEF. Lembra daquele dinheiro público, o senhor Paulo disse? Comigo não, meu irmão. Acho outra solução. Mas, ministro, que soluções estão fora do lado, da mesa de ouro. Usei a palavra, na data do saldo, só os dois e tal, e agora tem que ser more presidential, não posso dizer foda-se, como eu disse na época. Qual é a solução, meu irmão? Porque a lei diz, ministro, a solução que a lei diz é intervenção para a fim de liquidação extrajudicial. Prepare as duas. Eu, que era o garoto prodígio da política brasileira, nunca mais achei que eu venho. Obrigado. 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 Obrigado.